Olá, hoje é quarta-feira, 20 de abril de 2022. Eu sou Márcio Damasceno e este é o Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Comandante ucraniano em Mário Pou pede ajuda internacional. A Alemanha promete financiar compras de armas da Ucrânia. Ações da Netflix despencam após perda de 200 mil assinantes. O comandante das tropas ucranianas em Mário Pou apelou para que os líderes mundiais ajudem na evacuação da cidade portuária. Através de uma mensagem de vídeo publicada nesta quarta-feira, ele afirmou que suas tropas são superadas pelas forças russas em 10 para 1 e que seus homens talvez estejam vivendo seus últimos dias. Os soldados estão cercados pelas tropas russas dentro de uma grande siderúrgica, que é o último foco de resistência em Mário Pou. O comandante ucraniano pediu também que os mais de 500 combatentes feridos e centenas de civis que estão abrigados na siderúrgica sejam levados em segurança para o território de um outro país. Mário Pou está agora completamente cercada por tropas russas. A Rússia fez um novo ultimato para que a resistência ucraniana em Mário Pou se renda e disse que vai implementar um cessar-fogo na cidade nesta quarta-feira. O cerco a Mário Pou teve início nos primeiros dias da invasão russa. Dezenas de milhares de pessoas ainda estão na cidade sem acesso a água e alimentos. O governo ucraniano afirma que mais de 20 mil pessoas morreram em razão dos intensos bombardeios na cidade. As autoridades em Kiev afirmaram que foi acertada com a Rússia a formação nesta quarta-feira de um corredor humanitário para a retirada de civis de Mariupol. Enquanto isso, separatistas pró-Rússia dizem que assumiram o controle de uma pequena cidade no leste da Ucrânia. Segundo os Estados Unidos, este é o único ganho de território que a ofensiva terrestre russa conseguiu no período de 24 horas. O chanceler federal alemão Olaf Scholz assegurou que Berlim vai financiar diretamente o envio de armas da indústria bélica alemã para a Ucrânia, afirmando não ser mais possível entregar armas dos estoques das forças armadas alemães. Mas o chanceler descartou o envio de armamentos pesados como tanques de guerra. Scholz fez o anúncio após uma videoconferência com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros líderes ocidentais. Na reunião, eles discutiram a nova fase do conflito na Ucrânia, marcada por uma forte ofensiva russa no leste do país. Olaf Scholz vem enfrentando forte pressão para enviar armamentos pesados para as forças ucranianas como tanques alemães. Não só a oposição alemã tem criticado a rejeição de Scholz ao envio de armas pesadas à Ucrânia, como também membros dos partidos da coalizão de governo. Depois de registrar a primeira queda no número de assinantes em mais de uma década, o serviço de streaming Netflix viu suas ações despencarem. A empresa perdeu cerca de 200 mil assinantes entre janeiro e março passados, de acordo com um relatório trimestral divulgado nesta terça-feira. Para piorar ainda mais a situação, a Netflix projeta perder mais 2 milhões de assinantes entre abril e junho. A notícia fez com que as ações da empresa caíssem rapidamente. A queda chegou a 26% no fechamento dos mercados na terça-feira. O serviço de streaming aumentou exponencialmente sua popularidade durante a pandemia. A queda agora surpreendeu a empresa que esperava um aumento crescente de assinantes. Entre os motivos da queda de assinaturas está a concorrência de outros serviços como da Apple, Amazon e Disney. Além disso, a Netflix se retirou recentemente do mercado russo devido à invasão da Ucrânia. O gelo marinho em torno da Antártida diminuiu no mês de fevereiro para a menor extensão já registrada até agora. Um estudo divulgado nesta terça-feira sugere que o continente gelado pode ser mais suscetível às mudanças climáticas do que se imaginava. A diminuição da cobertura de gelo é uma das principais preocupações relacionadas ao clima, já que ajuda a acelerar o aquecimento global, de acordo com especialistas. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.